Fala galera do Amilt, como é que vocês estão? O papo de hoje vai tratar sobre um assunto que mexe com cada um de nós, a forma com que a gente lida com o nosso dinheiro. A gente vai tratar de qual é o banco do futuro, como é que é o banco do futuro e qual é o futuro da educação financeira. E para falar sobre isso, o convidado do dia é o Thiago Reis, CEO da Suno Research. Fala, Thiagão, como é que você está? Bem-vindo. Tudo bom? Boa tarde, prazer em estar aqui com vocês. Para começar, direto ao ponto, o que a gente pode esperar de mudança para o que a gente conhece dos bancos hoje? O que fica e o que muda para o futuro, na tua visão? Eu acho que aquilo que a gente viu no passado, um sistema extremamente oligopolizado, que não tinha o cliente no foco, que tinha custos elevados, transparência baixa, vai ficar cada vez mais para trás. A instituição financeira do futuro, eu acho que ela vai ser muito mais transparente, muito mais eficiente do custo, muito mais alinhada, muito mais digital também. Obviamente que, quando a gente fala de banco, tem várias linhas de negócio, tem cartão, tem empréstimo, tem tarifa bancária, tem investimentos, tem seguros, tem uma série de linhas de serviços financeiros. E acho que cada linha tem a sua própria peculiaridade. Eu estou mais envolvido com a parte de investimentos, então eu tenho uma visão muito prática disso daí, mas obviamente que como analista de investimentos eu também vejo outros segmentos. O que eu tenho visto é uma queda das tarifas, em geral, mais educação financeira, as pessoas estão se questionando mais sobre se vale a pena pegar crédito, parte de investimentos estão ficando também mais conscientes da importância de você investir no futuro. Então, a educação financeira avançando deve pressionar também a rentabilidade. A parte boa para os bancos é que o volume de dinheiro tem crescido também. Você pega, por exemplo, na parte de investimentos, adiciona-se quase que um tri por ano de novos recursos dos investidores. É bastante dinheiro e eu acredito que isso deve continuar nos próximos 10 anos. Tiago, você começou a Suno há quanto tempo? Eu comecei a Suno a faturar no começo de 2017, fevereiro de 2017. Tá, mas o projeto é de quando? Começou em 2017 mesmo? Ela começou no finalzinho de 2016, a produzir com materiais gratuitos e a faturar em 2017. Tá, e aí o que te faz entrar nessa? E isso tem um pouco a ver com aquela pergunta sobre educação financeira. A gente vê muita mudança nas próprias discussões, seja de pessoas que até há pouco tempo não falavam sobre dinheiro, não falavam sobre investimento. Discute sobre isso. Quando é que você resolve pegar esse barco e o que você acha que falta para o brasileiro investir melhor? É uma pergunta bem ampla que necessita de uma resposta profunda. Eu acho que para o brasileiro investir melhor, acho que ele precisa se melhorar em várias etapas. A começar pela capacidade de poupança. 90% dos brasileiros não poupam. É óbvio que renda é uma das justificativas, mas se a gente for para outros países de renda semelhante a nós, a China, por exemplo, sempre conseguiu ter uma cultura de poupança. Nós, brasileiros, infelizmente, não temos uma cultura de poupança. O cara ganha no Big Brother, ganha na Mega Sena, cara, esse cara vai torrar o dinheiro. Essa é a cultura média do brasileiro, com exceções, óbvio, né? Existem exceções, mas nem todo mundo é assim. Então, mesmo pessoas ricas, que ganham bem, médicos, que eu vejo bastante, muitos deles não têm a cultura de poupar. E isso, obviamente, que vai criar dificuldades em algum momento da vida deles. Então, eu acho que o primeiro problema que precisa ser endereçado é a cultura de poupança que falta no nosso país. Eu não sei como criar isso, eu não tenho a resposta, mas eu tenho o diagnóstico. Eu não sei quanto disso é cultural, quanto disso é ensinável, ou quanto isso é, sei lá, de outra causa, mas a fotografia é essa. O brasileiro não poupa na média. Já os que poupam investem mal também. Eu vejo, cara, eu falo isso sem engano, 99% dos brasileiros investem em estruturas caras, desalinhadas e pouco eficientes em custo. E pouco transparentes também. Então, falta uma cultura de investimentos melhor. Tem melhorado, acho que a gente está na direção correta, mas talvez desse para acelerar mais nesse aspecto. Então, eu acho que são essas duas frentes que precisam ser endereçadas. Não tenho a resposta. Eu acho que muita dessas coisas vai ser com o tempo. Mas esses são os dois grandes problemas. Tá. E aí, só para voltar com relação, quando é que você vê que existe um espaço para suno, que existe um espaço para relatório, para educar, para vender informação qualificada? Quando é que você percebe isso, cara? Cara, eu acho que existe uma crescente percepção das pessoas que boa parte das estruturas de incentivo são incorretas. As pessoas estão vendo que, poxa, a pessoa que te indica o investimento, muitas vezes indica não o que é melhor para você, mas o que é melhor para ela. E várias dessas pessoas buscam alternativas, muitas dessas pessoas buscam alternativas na suno. Eu acho que o modelo da suno é um modelo que, não só na parte de relatório, que obviamente é muito o que a gente é conhecido, mas na parte de gestão e cada vez mais na gestão de patrimônio, as pessoas têm se tocado que, às vezes, o transparente e que você vê o preço é o mais barato ao longo do tempo. Eu acho que estamos passando por uma mudança cultural lenta, mas estamos passando. Então, Tiagão, hoje você tem, sei lá, 1 milhão e 600 mil seguidores ali no Instagram, e você é um cara bem ativo. E assim como pessoas como você, que tem qualidade, vamos dizer assim, uma idoneidade do que você prega ali, preocupação, cara, tem também o outro lado da moeda. Como é que você acha que isso fica na cabeça do usuário? Como é que ele pode saber quem ele deve seguir? Como é que você acha que é a relação hoje do educador financeiro com essa questão da influência digital? Eu acho que a mídia digital permite o acesso a muita informação, para o bem e para o mal. Existe muita informação boa, existe muita informação ruim, e muitas vezes quem está começando não sabe discernir um do outro. Como discernir? Cara, infelizmente, não existe um único truque. São vários truques que você tem que saber. Vou te dar um exemplo. Cara, se o cara recebe comissão da instituição A, B ou C, provavelmente ele vai falar o que é bom para a instituição A, B ou C, não necessariamente o que é bom para você. É, sim. E é mais ou menos por aí. A gente acha que tem muita informação, sim, isso tem o lado bom, tem o lado ruim. Agora, como se defender, cara? Eu não tenho a fórmula mágica. A fórmula mágica é me siga. E siga aqueles que eu sigo. Se eu não sigo, é porque geralmente não é bom. Mais ou menos isso. Legal. É, isso é uma coisa assim que tem vindo muita gente aqui do mercado financeiro, desde o Celso Plástico, o Ulisses Dias, até o Favelado Investidor veio aqui. Realmente essa preocupação que a gente tem do cara mal informado caía na lábia de, sei lá, quem quer vender um curso rápido, quem quer vender fortuna rápido, isso é uma coisa que realmente dá uma detonada. Eu acho que isso faz um pouco da parte desse lado negativo, dessa nova mídia, nessa nova distribuição de conteúdo. Eu vi que você idealizou dois fundos imobiliários. Na tua visão, cara, dá para inovar e como se inova no mercado financeiro? Pô, dá para inovar muito. E o jeito mais fácil é copiar o que tem lá de fora. Sinceramente, é isso. Lógico, muitas vezes tem temperos brasileiros e tal, que você tem que se adaptar até a regulatória, mas acho que a Suno tem sido construída muito nisso. Acho que quase tudo que a gente faz é pegar o que a gente tem de melhores práticas lá fora e traz para cá. A gente estava falando lá atrás sobre o problema do usuário que não consegue poupar, porque é uma questão cultural. Sabe-se lá por que que a gente não poupa. E você falou que os poucos que poupam ou que têm mentalidade de investimento, eles não fazem, sei lá, o que seria mais indicado para eles. Você acha que, eventualmente, esses dois pontos podem estar relacionados a uma questão midiática, ou seja, o que chega para ele, do que importa, do que não importa? Eu sei que aquele lucubração dá para a gente... Eu acho que as influências vêm de tudo quanto é canto. Acho que vêm da família, vêm dos amigos, vêm do bairro que a pessoa... dos lugares que a pessoa frequenta, vêm dos sites que ela acessa, vêm dos veículos de mídia. Esse problema não é de hoje, esse problema estrutural. Vêm, talvez, da nossa religião, dos nossos antepassados, eu sei lá de onde que vem, cara. Mas eu sei que vem, de algum lugar. E nós, brasileiros, poupamos menos do que a média do mundo. Isso é verdade. Mas de onde que vem, cara, não sei, não faço ideia. E também não importa muito, porque a gente precisa resolver esse problema e botar na cabeça da população. Precisamos resolver, precisamos educar, precisamos falar da importância. Você falou ali, cara, de Estados Unidos, né? E aí, tendo mercado digital, é uma coisa que a gente faz muito, você fica de olho no que acontece nos Estados Unidos, nos principais mercados, e você sabe que, eventualmente, aquilo tem uma grande chance de chegar por aqui. Quando você fala do que rola lá, de coisas legais, o que dá para dizer, assim, cara, tem um negócio incrível que rola lá, que eu não sei como até hoje não chegou aqui. Tem alguma coisa nesse sentido? Ah, tem. Tem coisas que chegam no Brasil, mas é muito incipiente, não chega com a mesma força. Eu vou te dar um exemplo, ETFs. Eu sou um adepto de ETFs aqui, né? Eu acho que ETF é uma coisa que lá fora cresceu bastante, aqui não tem. Fundos de venture capital, estão começando agora no Brasil. Fundos de private equity, eu comecei no Brasil. São algumas coisas que eu lembro que no Brasil ainda estão subpenetradas. E aí, com relação a fintechs, essa frenesia toda aí, tem alguma que você gosta, que acha que pode espontar? Aí você fica olhando para essa coisa de Nubank, de... O que você está... Você acha que esse frenesia, ele tem essência, consistência, ou ele tem um certo descolamento, assim, da realidade, cara? Cara, eu tenho mixed feelings sobre as fintechs em geral. Eu acho que elas têm algumas coisas interessantes, né? São empresas geralmente mais digitalizadas e tal. Mas também não é tanto assim, tá? Tem que ponderar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O aplicativo do Banco do Brasil é mais bem avaliado do que o do Nubank. Na App Store e na loja lá do Google. Não sei o nome do Google. Google, Store, sei lá. Tipo, então tem muita... Tem muita... Muita espuma e pouco chope, às vezes, sabe? Tipo... Sim. Mas tem outras que trazem algumas evoluções, né? O mercado financeiro estava muito consolidado, estava muito pouco inovador, estava muito caro. Eu acho que essas fintechs pelo menos botam um dedo na ferida e fazem as instituições se mexerem e focarem mais nos clientes. Agora, tem muita empresa que está mais... Que o truque é fazer dumping em linhas de receita das instituições financeiras. O que eu quero dizer com isso? Vender por zero para conseguir o cliente e depois você pensa como monetizar. Eu diria que metade da inovação que eu vejo em fintech é vender com prejuízo algo que tinha lucro grande no passado. E daí, depois, em algum momento, tem que lembrar essas coisas aí. E eu não tenho, cara, como escapar da pergunta sobre criptomoedas, assim. Isso é... Não vou nem dizer o assunto do momento, que eu acho que a árvore deu uma chacoalhada, assim. Muita fruta caiu ali. Mas qual a tua visão, Thiago, sobre criptomoedas? Em que sentido? Como investimento? É, qual a tua visão, assim? Bom, vou lá. Bom, se a gente pegar a história da humanidade, a riqueza geralmente foi construída em investimentos em empresas e imóveis. Não tem muito outro caminho. Mercado de moedas geralmente ganha quem imprime, né? Mercado de criptomoedas ganhou o crime. Quem ganhou mais foi o cara que inventou esse negócio. Eu não acho que existe riqueza a ser criada tradando moedas. Eu... Não entra na minha cabeça ficar rico com criptomoedas. Eu não sou otimista, não. Eu acho que isso aí é uma moda que em algum momento vai passar. Beleza. Thiagão, obrigado aí pelo papo. Deixa eu te deixar à vontade para deixar uma mensagem para a galera aí que eu sei que tem muita gente que te segue. Fique à vontade aí. Legal. Foi um enorme prazer. As perguntas foram muito boas. Espero ter contribuído. E qualquer coisa é só chamar. Espero vir mais vezes aqui. Show, Thiagão. Obrigado, tá, cara? Grande abraço aí. Valeu. Tchau, tchau. Prazer enorme. Tchau, tchau, cara. Tchau, tchau, cara.